E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffee 2002 na linha, online. Queria muito jogar o 2002 UM, mas... O jogo tá com um problema. Para de Mary Q... Ahn... Pra salvar ficha... Não... Tá. Enfim. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Brás. Se você gosta de Coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Então deixa só a curtida aí. Um salve pra você, mano. E... Vambora. Software 2. Eu vou abrir o... O bagulho dos pontos ali tá errado, tá, gente? Tô me acostumando ainda. Tô me acostumando ainda. Hey! Não! Não era isso. O fellow foi pro outro lado. Não dá tempo de pular! Damn! Pronto, zerou o zeramento. Pegou nada. Nenhum caçudo. E aí? Isso! Vamos lá! O que foi por quê? Tô me acostumando ainda. Então vai para de novo. Tô me acostumando ainda. Tô me acostumando ainda. Tô me acostumado ainda. Tô me acostumando ainda. Chegou a punição, isso? Apenas o básico pra acabar com o round, sem inventar firula nem nada. Apenas o sassi. E aí? 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 Wee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher é uma carniça de forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher tem que ter rio, galera. Muito forte. Tchau, tchau. Eu acho uma das piores lutas para ele, com certeza, de verdade. Tudo dela tira, da Leona também é difícil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá me ouvindo aí, mano? Você tá em cal comigo? Você tá me ouvindo aí, mano? E eu não fiz isso mais nem a pau. Mas já que foi bonito, beleza, né? Você tá me ouvindo? 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 Eu peguei simplesmente a pior cor do carro. Não gosto dessa roupinha e esse cabelo loiro, mas não dá nada não. Ele corta tudo do Kyo. Ele corta tudo do Kyo. Você tá me ouvindo? Eu não fiz isso. Eu corta tudo do Kyo. 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 O que é isso? Não vou nem falar nada Só faço aqui Nossa, a diferença de prioridades é impressionante, cara Bizarro Vamos ver se eu vou pra cima agora Vamos ver se eu vou pra cima Vamos ver se eu vou pra cima Vamos ver se eu vou pra cima Não dá, mano Mano, não dá Não é choro Eu tô falando na moral mesmo Não dá, mano, não dá, mano Não dá, mano, não dá, mano, não dá, mano Vai, vai E aí Vamos ver se eu vou pra cima Será que ele fez errado especial? Ele pensou que eu tento beitar alguma coisa, não entendi. Vira um bagulho. Eu sabia que ele ia dropar algum personagem, assim. Todo mundo dropa um... Um Billy, um Shoi, assim, mano. Uma Tena. Faz baixo A. Não tem isso. É a lua. Um ранifero que pode ser um segundo, então eu sou de um jogo. Um, um esforço. Um das o quê de onde tem tudo? Um, de novo, tipo, 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 tipo... Um, de novo. Um, de novo. Um, de novo. Saiu, véi Ei, velho coni Ei, velho, siju Ei, velhoğan Toda han szokn 사람 Chore roh Älyon Ok O que é isso? Um abraço pro cara se você acompanha o canal E é isso gente, deixa sua curtida Deixa seu like aí E é isso, meu nome é Daniel, vou ficando por aqui, até a próxima Mano, fui, dá like pro anexinho, tamo junto